A procura por cursos de graduação à distância está cada vez maior. Em todo o país, quase um milhão de alunos estão matriculados em mais de 5 mil cursos à distância. Este centro universitário possui 4 mil alunos matriculados em cursos à distância. As aulas são pelo computador e eles podem tirar dúvidas pela internet. Vem para o centro somente para fazer as provas. Celso faz análise e desenvolvimento de sistemas. Mas tomou uma precaução antes de começar o curso. De repente, o tempo, dois anos e meio que você aplicar, ser jogado fora lá no final, de não ter o diploma, não ter o reconhecimento. Marcela faz gestão de recursos humanos para aprofundar os conhecimentos e ganhar mais, já que trabalha na área. A opção para a educação à distância é resultado de um sonho realizado, a maternidade. Eu escolhi fazer o curso à distância porque eu sou mãe, então minha filha é pequena, então não tenho muita disponibilidade de deixá-la com outra pessoa. Segundo o Censo da Educação Superior do MEC, as matrículas na educação à distância chegaram a um milhão em 2011, um aumento de mais de 2 mil por cento em relação a 2002. Para que uma instituição de ensino superior possa ofertar cursos de educação à distância, é necessário que ela esteja credenciada no MEC. O credenciamento só acontece depois da avaliação de itens como a estrutura física, professores e a linha pedagógica do curso, ou seja, aquilo que é ensinado. Mas só quando o curso atinge 50% de sua carga horária é que a instituição pode solicitar o reconhecimento pelo MEC. O reconhecimento é condição para que a instituição possa emitir diplomas. Para este diretor de um centro universitário em Brasília, a educação à distância é uma tendência e até o perfil do aluno vem mudando. Antes as pessoas que entravam para fazer curso à distância eram pessoas que não tiveram outras alternativas. Eram pessoas com mais de 35 anos, novamente chefe de família e tudo. O que a gente vê hoje é que muitos jovens também da faixa de 18, 19 anos que já trabalham, vêm procurando a gente. Para saber as instituições de educação superior que têm cursos reconhecidos, basta acessar o site do Ministério da Educação.